Olá, tudo bem? Meus amigos do filme é Passando Supercine na Rede Globair, um filme de comédia e romance, um filme de 2010, Jogada Certa. Nesse filme tem a Key Latifa, eu conheci ela pelo filme Taxi, que é um filme muito legal, Key Latifa, Jogada Certa, a fisioterapeuta Desslin, a Key Latifa recebe uma importante missão de tratar do ato da NBA Scott McKnight. Quando ele se sofre um acidente nas quadras, mas se apaixona por ele. Jogada Certa, o filme custou 2 milhões para ser feito, o filme Recador das Bilheterias no cinema, 21 milhões. O filme Jogada Certa, o filme tem uma crítica de 45% no site Rotamatois, site crítica 45%. Jogada Certa é um filme de 2010, um filme de comédia, um romance, que é Passando Supercine na Rede Globair, você curtiu a sua notícia, se inscreve no canal, até a próxima e tchau.